Olá, vamos falar de análise balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também trouxe seus números referentes agora ao dia 30 de junho de 2024, as informações do segundo trimestre, já que as informações são publicadas trimestralmente, então estamos aqui com as últimas informações da companhia. As próximas informações estão previstas lá para o final do mês de outubro, começo do mês de novembro, quando então teremos as informações do terceiro trimestre. Então vamos trazer aqui as últimas informações da Armac, Locação Logística e Serviços S.A. Armac, que por sinal já passou aqui pelo canal, já retratamos a história e a situação econômica da empresa, estamos agora atualizando essas informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Armac foi o meu amigo Pedro Augusto, a quem eu mando um grande abraço, agradeço imensamente a participação e também a sugestão da empresa. Valeu Pedro! Também quem sugeriu a Armac, Thiago! Ô Thiago, é sempre uma honra ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer também poder lhe atender. É um prazer poder atender a todos vocês e caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui. Canal Silas Degrafe, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Sobre a questão das sugestões aqui, inclusive se estiver demorando para sair a sugestão que você fez, fique tranquilinho, fique tranquilinha, daqui a pouquinho a gente atende vocês, até porque a gente tem uma lista aqui, os pedidos vão chegando e a gente vai colocando dentro da programação. E aí como nós fazemos praticamente uma análise por dia, então vamos seguindo ali a ordem, às vezes demora um pouquinho, mas enfim, vou atender a todo mundo. Mas caso você queira se antecipar e você mesmo fazer análise, é muito simples, é muito tranquilo. Tanto é que nós temos o nosso curso de análise e balanço para investimentos lá na plataforma Hotmart e também o curso de Evaluation, onde nós ensinamos como que nós fazemos todo esse procedimento aqui. Desde a captura das informações lá no site da CVM, o detalhamento dessas informações, a interpretação, para verificar justamente como que vem sendo o desempenho da empresa. Então tudo isso aí você aprende de uma forma muito rápida, simples e de uma forma muito didática. Então quer aprender a análise e balanço? Venha junto conosco lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição a gente deixa aqui o link de acesso ao curso de análise e balanço e também ao curso de Evaluation. E o custo muito baixinho e ainda você terá uma apostila, terá as planilhas e naturalmente que terá todo o atendimento que estaremos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas ou aprofundamento de algum tema que você queira se aprofundar um pouquinho mais nesse processo de análise e balanço. Então não perca essa oportunidade, estarei esperando vocês lá na plataforma Hotmart também. Bom, mas deixa eu só recontar aqui um pouquinho a história da Armac, que é uma história fascinante, é uma história de empreendedorismo, de alguém que vem praticamente do nada e constrói essa empresa aqui. E toda essa história começa em 1994 através de um casal, o José Augusto Carvalho Aragão e a sua esposa Lúcia Rosa Pereira Aragão. Agora imagina assim, o José Augusto e a Lúcia ali, eles compram ali praticamente um tratorzinho para fazer terraplenagem. E aí o que acontece? Ah, surge uma obra lá, contrata o serviço dele que vai lá fazer o serviço de terraplenagem. Então era uma empresa de prestação de serviços nessa área de terraplenagem, utilizando o tratorzinho que ele possuía. Bom, na sequência o que acontece? Ele vai ampliando os equipamentos que ele possuía dentro da sua pequena empresa e aí passa também a montar uma empresa ali voltada para não só a prestação de serviços, mas para a locação de equipamentos. E aí então que surge a Armac Locação de Equipamentos Limitada, isso lá em 1994. Bom, na sequência daí a empresa vai se desenvolvendo passo a passo ali, o casal trabalhando ali, né? E aí a empresa vai se desenvolvendo. A grande virada da empresa, ela começa a partir justamente de 2009 ali, quando eles passam a focar agora na parte de locação de equipamentos e também de máquinas pesadas. E aí o que ocorre? Em 2013, o filho mais jovem do casal, o José Augusto Pereira Aragão, filho, ele passa a trabalhar com os pais, né? E aí começa a modernizar uma série de processos ali, já preparando a empresa para o crescimento, já que ele viu que havia ali uma má possibilidade de crescimento, mas a empresa precisava estar estruturada. E aí ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, no ano de 2015, o outro filho do casal, o Fernando Pereira Aragão, que até então trabalhava no setor financeiro, também vem trabalhar com os pais e vem trabalhar com o irmão dentro da Armac. E aí, com toda a sua visão do mercado financeiro, começa a implantar outras metodologias dentro da empresa, preparando a empresa para um crescimento cada vez maior. Já no ano de 2018, nesse período de crescimento, passou a ocupar já uma posição de destaque, não só na localidade onde atuava, mas enfim, no Brasil que começaram a espalhar a alocação de equipamentos para outras localidades. Chega no ano de 2020, com esse crescimento todo e também com a preparação da empresa, entra um fundo de investimentos como acionista da empresa, como sócio da empresa na época. O Speed, o Speed é um fundo de investimentos administrado pelo Gavia Investimentos. E aí com esse aporte de recursos e com a entrada desse fundo, começa a ser a montar os preparativos ali para a empresa fazer um IPO. E aí começa, desde a implantação de técnicas de governança corporativa, de reestruturação da empresa, visando essa expansão através do IPO. IPO é esse que ocorre já no ano de 2021. E aí a empresa com IPO, entra os recursos, ela começa a se espalhar cada vez mais e comprar cada vez mais equipamentos voltados justamente para a alocação. Tanto é que fecha agora recentemente com mais de 10 mil ativos dentro do seu patrimônio ali para fazer essas locações. E com isso a empresa passou a atuar em mais de 22 estados, a atuar em 417 cidades espalhadas pelo Brasil. Agora já no ano de 2022, compra mais duas empresas, a RCB e também a Balco. E com isso a empresa passa a crescer cada vez mais. Hoje a empresa é especializada ali na alocação tanto de caminhões, de geradores de energia, de empilhadeiras, torres de iluminação, escavadeiras, tratores, enfim, uma série de equipamentos pesados que a empresa trabalha hoje na área de locação espalhada por praticamente todo o Brasil. Bom, mas para entender como está a situação econômica e financeira da Armac, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 2021, 2022, 2023 e o balanço agora do segundo trimestre de 2024. E através dos números, vamos entender o que é a Armac, locação, logística e serviços S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Armac, locação, logística e serviços S.A. Trazendo, como eu falei para vocês, desde 2020 até 2024. E por que nós trazemos toda essa quantidade de balanços aqui? É que, na verdade, o que nós estamos fazendo? Analisando 30 de junho de 2024. Mas para podermos dizer que 30 de junho de 2024 a empresa melhorou, a empresa piorou, como que ela está, nós temos que comparar com o período anterior. Então, nós trazemos o ano de 2023. Quando nós trazemos o período anterior, 2023, nós já temos ali uma base de comparação. Porém, para poder verificar como que vem sendo o desempenho da empresa, então nós ampliamos a nossa base de estudos. E aí trazemos demais exercícios. 2022, 2021, 2020. Ao ampliarmos essa quantidade de balanços, nós conseguimos enxergar uma coisa chamada tendência. O que é essa tendência? Da onde a empresa está vindo e para onde a empresa está indo. Então, quando você amplia essa capacidade de visão sobre a empresa, você tem uma visão muito melhor do que vem ocorrendo com a empresa. Então, vamos começar lá por 2020, antes do IPO. Antes do IPO, a empresa, ela tinha um patrimônio total de 430 milhões de reais. Por ser uma empresa de locação de máquinas, equipamentos e tudo mais, ela vai ter a maior parte do seu patrimônio aqui dentro do imobilizado. Então, todos os equipamentos que ela compra, vem aqui para dentro do seu imobilizado, representando aqui 306 milhões de reais, 71,2% do que a empresa possuía de ativos lá em 2020. Mas o que movimenta a empresa é justamente esse capital de dinheiro aqui. São os recursos que justamente financiam os clientes, são os recursos usados ali para fazer justamente todo o processo de locação e atividade da empresa, que totalizava lá em 2020, 122 milhões de reais. Nesse ano, a Armac tinha em caixa, 84 milhões de reais e 23 milhões em contas SBA. Já os estoques aqui, são os estoques mais de uso e consumo da empresa. E aí temos aqui os outros créditos, geralmente representados por tributos a recuperar e outros valores a receber que não sejam de clientes. Já no ano de 2021, a empresa faz o IPO. E quando ela faz o IPO, a abertura de capital com a entrada de recursos, ela pula para um patrimônio total de 3,281 milhões de reais. E com esses recursos, ela compra mais máquinas, equipamentos e amplia os ativos destinados à locação, como são vistos aqui dentro do imobilizado, que totaliza 1,251 bilhão. O capital de giro também aumenta para 1,897 bilhão. E nesse ano, a empresa tem em caixa 1,668 bilhões de reais e 170 milhões em contas SBA. No ano de 2022, a empresa cresce mais um pouquinho, vai para 3,730 bilhões. E nesse ano aqui, ela amplia ainda mais a quantidade de ativos destinados à locação. E o imobilizado vai para 2,313 bilhões. Bom, com esses investimentos feitos aqui no imobilizado, ela reduz seu capital de giro para 1,290 bilhão e utiliza recursos do caixa para justamente financiar, para bancar esses investimentos. E o caixa, consequentemente, diminui para 938 milhões de reais, aumentando agora o quanto você se vê para 237 milhões e 500 mil reais. Já em 2023, a empresa agora é de 3,982 bilhões. Continua aqui ampliando os seus ativos de locação, 2,639 bilhões e diminui naturalmente o capital de giro para 1,187 bilhão. Paga esses investimentos aqui com o dinheiro que sai do caixa, que agora cai para 729 milhões e com isso, a geração do conto CCB vai para 325 milhões de reais. Chegando agora, seis meses depois, em junho, a empresa agora é de 4,898 bilhões. E aí nós temos aqui mais investimentos aqui dentro do imobilizado, temos também aqui o capital de giro aumentando para 1,789 bilhão e o caixa passando de 1 bilhão. 1,175 bilhão é quanto a Armac tinha de dinheiro em caixa no dia 30 de junho de 2024. 452 milhões a posição do conto CCB. Então, todos esses investimentos aqui a gente já viu que parte foi do IPO, mas também a empresa utiliza de capitais de terceiros. E essa distribuição entre capitais de terceiros e capital próprio é vista aqui, nesse grupo chamado passivo, onde temos dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que lá em 2020 era de 344 milhões de reais, o equivalente a 80,2% do patrimônio da empresa. Nesse ano, a empresa usava 80,2% de capital de terceiros e 19,8% de capital próprio. Quando ela faz o IPO, o capital próprio pula aqui para 1,112 bilhão e passa a representar agora 33,9% de tudo aquilo que a empresa tem. Nesse ano, apesar do IPO, ela ainda busca financiamentos de longo prazo, como está visto aqui, elevando também o seu endividamento para 2,168 bilhões com 66,1%. Portanto, esse crescimento de patrimônio da empresa se dá via o IPO, capital próprio e também busca de financiamentos de longo prazo. O mesmo ocorre no ano de 2022, quando nós temos aqui um aumento do endividamento em longo prazo para 2,1 bilhões e o aumento da dívida como um todo para 2,572 bilhões, 68,9% o peso da dívida. No ano de 2023, ela amplia aqui o seu endividamento para 2,752 bilhões, 69,1%. Então, vejo que esse crescimento aqui, ela também vai usando bastante financiamentos de longo prazo, como é natural na aquisição de equipamentos de grande porta, como é o caso da empresa. E fecha agora 2024, em junho, com 3,6 bilhões de dívida, 73,7%. Então, a empresa contrata financiamentos de longo prazo justamente para financiar esses equipamentos que ela vem ampliando aqui dentro do seu ativo e naturalmente que também usa o dinheiro do caixa para fazer essas ampliações. Já na demonstração de resultados, o que nós temos aqui? Quanto que a empresa gera de resultado na sua atividade? Lá em 2020, ela tinha um faturamento de 111 milhões por ano e ganhava 17,5 milhões com uma margem de 15,8%. Em 2021, o faturamento aumenta para 389 milhões e o lucro 58 milhões com uma margem de 14,9%. Fechando agora em 2022 com um faturamento agora de 951 milhões porque quando ela amplia a quantidade de máquinas e equipamentos aqui para alocação, consequentemente, ao fazer a alocação, aumenta a sua receita para 951 milhões e o lucro 148 milhões 15,6%. ao chegar em 2023 o faturamento agora vai para 1,3 bilhão e o lucro de 163 milhões com uma margem de 12%. E chegando agora em junho em seis meses do ano já acumula aqui 795 milhões de faturamento nos dando uma projeção de um faturamento próximo de 1,6 bilhão com lucro de 103 milhões projetando também o lucro de 206 milhões mantendo aqui uma margem de 13%. Então vejam que as margens produzidas pela empresa elas são bem significativas 15, 14, 15, 12, 13% ela vem mantendo uma margem na alocação das suas máquinas e equipamentos e aí consequentemente uma empresa que ela vem se mantendo sempre lucrativa. Olhando de perto a situação financeira nesses quadros que eu trago para vocês vejam ali o primeiro gráfico que nós temos é a liquidez geral capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice ele sai com 0,36 vai para 0,88 cai para 0,50 0,44 e agora fecha em 0,51 para cada 1 real de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo ela tem 51 centavos quer dizer não tem recursos para pagar toda a sua dívida mas vimos há pouco ali no balanço que a maior parte da dívida é de financiamentos de longo prazo então nós olhamos agora o gráfico ao lado a liquidez corrente que vai nos mostrar a capacidade de pagamento no dia a dia e no dia a dia a liquidez corrente ela sai com 1,36 no IPO ela vai para 6,09 e depois da medida que a empresa vai comprando máquinas e equipamentos e usando o dinheiro essa liquidez cai para 3,28 cai para 1,59 e agora sobe um pouquinho para 1,93 de tudo aquilo que a empresa tem que pagar no dia a dia no curto prazo ela dispõe de 1 real para cada 1 real de dívida que ela tem que pagar ela tem 1 real e 93 centavos paga sobra uma situação financeira extremamente confortável ao analisarmos o endividamento nesse quadro que eu apresento para vocês a dívida sai com 80% no IPO cai para 66,1 e aí na sequência ela começa a subir uma escadinha 68,9 69,1 e agora esse ano 73,7% de tudo que a empresa tem ela deve 73,7% já a margem líquida que vimos há pouco ali na DRE agora retratada em gráfico ela sai com 15,7 14,9 15,6 12 e agora 13% então veja o que é o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receitas depois de pagar custos despesas operacionais resultado financeiro impostos é quanto que a empresa ganha o gráfico do ME ele retrata o ganho que a empresa tem sobre os investimentos feitos na atividade que sai com 4% 4,1 vai para 1,8 praticamente 4% em 2022 e 4,1% em 2023 o terceiro gráfico que você vê ali à direita é quantos acionistas estão ganhando através dos lucros gerados pela empresa 20,6% em 2020 5,2% em 2021 12,8% em 2022 e 13,3% em 2023 já nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações uma ação da Armac vale patrimonialmente R$3,72 patrimonialmente porém para você comprar essa ação você vai pagar um valor bem mais alto você vai pagar R$8,93 então a ação ela é vendida num valor bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio tanto é que ela tem um ágio de 140% medido pelo PVP preço por valor patrimonial que fechou em 2,40 lucro por ação nos últimos 12 meses R$0,57 gerado por ação o que dá uma rentabilidade para quem comprar a ação pelo valor de mercado e a empresa mantendo os resultados que ela vem gerando vai gerar uma rentabilidade para o acionista de 6,38% dividendos por ação agora nesse ano de 2024 R$0,24 o que dá um yield retorno de caixa de 2,69% Relação preço barra lucro 15,67% isso quer dizer o que? um pouquinho mais de 15 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa Free Float 19,59% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores e citando aqui que os controladores continua sendo o Speed que é aquele fundo de investimentos do Gávea que havia entrado na empresa que tem praticamente 22,5% e aí nós temos ali a família Aragão o Fernando Aragão o José Augusto a Lúcia o José Augusto Aragão que possui ali também uma grande quantidade das ações da empresa e aí temos também ali o Fundo Opportunity que também tem uma posição dentro da empresa enfim sobrando no mercado que está girando no mercado 19,59% das ações lembrando que essa empresa só tem ações ordinárias Tegalong 100% quer dizer que se ela for vendida é garantido para os acionistas o mesmo menoritário o mesmo tratamento que foi dado aos majoritários e também nesse gráfico aqui trazemos para vocês o comportamento ou valorizações da Armac desde o IPO quando ela largou ali praticamente a R$22 e logo depois do IPO no finalzinho de 2021 começo de 2022 ela chega batendo em R$25 só que na sequência entre a 2022 ela cai e ali ela vai passando por algumas oscilações como você vai vendo ali de altos e baixos mas sempre ali uma tendência de queda tanto é que chega a 2023 ela atinge praticamente R$10 aí na sequência durante 2023 ela sobe um pouquinho de patamar chega no final de 2023 já acima de R$16 só que entre a 2024 você vai vendo no final do gráfico toda uma tendência de queda que ela vai caindo até atingir o valor de R$8,93 no dia da gravação desse vídeo então por aqui você vê quando que as ações da Armac tiveram seu maior valor quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Armac Locação Logística e Serviços S.A. Então mais uma empresa analisada mais uma empresa conhecida Armac Locação e Logística e Serviços S.A. e você veja como é muito interessante a história das empresas quando a empresa começa imagina só um casal trabalhando ali fazendo serviço terraplenagem para diversas obras ali então toda aquela vida com dificuldade e hoje se transformar no que a Armac se transformou e é gostoso a gente contar essas histórias porque vê o empreendedorismo do nosso povo na geração de empregos na geração de renda na geração de desenvolvimento que é o que o Brasil mais precisa que tenhamos mais empreendedores e que tenhamos também apoio a esses empreendedores para que possamos construir mais empresas que consequentemente vamos gerar mais empregos e empregos esses de qualidade vamos citar que de nada adianta também gerar uma quantidade de empregos porém com uma remuneração baixa nós precisamos gerar empregos que gerem também uma renda melhor para a sociedade naturalmente que quando a gente fala dessa geração de renda melhor também há que se ter que as pessoas tem que se preparar para esse momento as pessoas também tem que se capacitar através de qualificação através de cursos através de pesquisas elas também se capacitarem para poder exercer posições melhores e consequentemente poder gerar a renda mas naturalmente quando a gente tem uma vida produtiva de uma determinada fase da vida onde a gente quer essa fase produtiva onde nós conseguimos gerar a renda nós temos que também pensar que lá na frente vai chegar o momento da desaceleração onde claro que a idade vai pesar a idade vai pegar e aí naturalmente que nós temos que reduzir o ritmo até em função dessa questão da idade e nessa fase é que nós vamos precisar ter o que? um patrimônio um patrimônio esse que daí nos dê uma sustentação principalmente depois de uma aposentadoria quando você se aposenta lá pelo INSS com uma renda desse tamanho aqui sendo que essa renda uma parte vai para pagar plano de saúde outra parte vai para pagar farmácia e aí o que acontece não sobra dinheiro para você ter uma vida digna e justamente no momento que você mais merece ter essa vida digna razão pela qual é fundamental a construção desse patrimônio patrimônio esse que aos pouquinhos ele vai crescendo 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 chegando lá na frente você vai ter um patrimônio que possa lhe proporcionar uma renda fora do INSS essa renda que vai lhe dar justamente essa qualidade de vida pois afinal de contas trabalhar a vida inteira chegar na velhice e passar dificuldades é muito triste então a opção que nós temos é justamente construção de patrimônio e os investimentos em ações é uma dessas modalidades de construção de patrimônio porém para construir esse patrimônio através de investimentos em ações há que se ter cuidado há que se ter conhecimento há que se ter pesquisas é justamente para podermos escolher as melhores opções e as opções elas começam sempre por empresas que sejam lucrativas empresas que têm uma possibilidade de crescimento empresas que mostrem ao longo da sua história que são empresas que sempre estão no processo de crescimento e consequentemente à medida que essas empresas crescem que seu patrimônio cresce o seu patrimônio também vai crescer porque você tem uma parte desse patrimônio da empresa então temos que ter toda essa pesquisa e o canal Cidas procura retratar essas empresas e mostrar a situação econômica e financeira justamente para você poder fazer as melhores escolhas então o canal ele não sugere escolhas mas ele lhe dá todas as informações e naturalmente que você vai ter outras informações também para poder tomar decisões mais seguras mais conscientes minimizando riscos e ampliando possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio também patrimônio que lá na frente vai lhe proporcionar essa vida melhor essa vida mais digna que você tanto merece dito isso bons investimentos para vocês e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri